Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do InfoNerd e hoje é dia da gente falar do Google Assistant. Você vai ver que ele pode não só facilitar a sua vida, mas também deixá-la mais divertida. O que aconteceu com o ferro de passar roupa que caiu da mesa? Ficou passando mal. Vai ganhar a musiquinha, né? O Google Assistant está presente no Android desde a versão 8 e ele é focado em comando de voz para executar tarefas do dia a dia. Ele pode facilitar a sua vida e aumentar a sua produtividade. Mas não é só isso que ele faz. Ele também é capaz de oferecer entretenimento para você. E é isso que eu vou te mostrar agora. Me conte uma piada. Qual é o lugar da casa que está sempre com pressa? O corredor. Legal é o recurso que eles colocam para poder parecer... dar um ar de comédia na coisa, né? Me conte uma piada. Mas é claro. Sabe por que as vacas olham para o céu na Argentina? Para ver boi nos Aires. Essa melhorou, né? Me conte um trava-língua. A rua de Paralelepípedo é toda Paralelepípeda-dã. É, se esforçou, né? Me conte um trava-língua. Pedreiro da Catedral, está aqui o Padre Pedro Pires Pisco Pascual? Nu! É, essa foi bem melhor, né? Vamos jogar a bola de cristal. Ok. A bola de cristal está pronta para responder a sua pergunta. Pense nela em 3, 2, 1. Está chegando uma resposta. A bola de cristal diz. Sim. As respostas da bola de cristal não devem ser encaradas como responsáveis, verdadeiras ou baseadas em propriedades sensitivas ou mágicas reais. Você pode também fazer perguntas pessoais para ela. Quer ver? Me fale sobre você. Sou uma assistente e posso ajudar você a realizar tarefas e encontrar informações. Se quiser aprender uma curiosidade, basta pedir. Onde você mora? Vivo em dispositivos, na internet e, assim espero, no seu coração. Oh! Qual a quantidade de habitantes que tem em São Paulo? A população de São Paulo era de 12 milhões 325 mil 232 em 2020. Viu? Informações precisas e valiosas. Me fale uma curiosidade. Descobri que existe uma subespécie de gorilas cujo nome científico é Gorila Gorila Gorila. Eu ri. Deu até risadinha, né? E você pode até perguntar para ela qual é o placar do último jogo do seu time. Qual foi o último placar do jogo de São Paulo? O São Paulo Futebol Clube perdeu para o Grêmio Novo Horizontino por 2 a 1. Segundo a própria Google, o assistente, o Google Assistant, ele está sempre aprendendo com seus hábitos, as coisas que você vê com maior frequência. E ele usa essas informações para poder aprimorar a experiência que você tem com ela. E isso é bem legal. É muito importante que você saiba que ainda existem algumas palavras que ela ainda não entende. Então, dependendo do jeito que você fizer a pergunta, pode ser aquela peça para você repetir. E aí é só você tentar usar outras palavras para dizer a mesma coisa. Que aí dá certo do mesmo jeito. E se você chegou até esse ponto do vídeo, não vá embora. Daqui a pouco eu vou te explicar como é que você faz para configurar ele no seu celular de maneira que você não precisa apertar nenhum botão para que ela comece a interagir com você. Apenas com o comando de voz você consegue ativar isso. Mas antes, já vai deixando aí o seu like. Inscreva-se no nosso canal para receber mais vídeos como esse. E o seu like é muito importante para o YouTube saber que o vídeo é legal e que ele deveria entregar isso para cada vez mais pessoas. Na verdade, o Google Assistant não é focado apenas em entretenimento. Muito pelo contrário. O entretenimento é apenas uma das coisas que ele faz. O grande foco dele é focar em ajudar você a executar tarefas do dia a dia. E eu vou te mostrar algumas agora. Me lembre amanhã de passar no supermercado. Certo. Passar no supermercado. Isso é amanhã. Que horas? Seis da tarde. Tudo bem. Eu vou fazer um lembrete para você amanhã às seis horas da tarde. Bem prático, né? Você pode, por exemplo, abrir aplicativos com ele. Quer ver? Abra o Deezer. Abrindo Deezer. Muito bom, né? Além disso, você pode pedir para ele fazer chamadas telefônicas. Quer ver? Ok, Google. Ligue para Maria Júlia. Ligando para Maria Júlia. Viu? Bem prático, né? Sem tocar em nenhuma tecla. É certo para a gente encerrar a chamada. Você pode pedir para o assistente converter moeda. Quer saber quanto é que é 200 dólares em reais? É só perguntar. Quantos reais é 200 dólares? 200 dólares americanos equivalem a 1.151,24 reais. Bem útil, né? Você pode também programar uma hora para você acordar no dia seguinte. Me acorde amanhã às seis horas da manhã. Pronto. Seu alarme está definido para amanhã às seis horas da manhã. Pronto. Se você estiver em algum ponto da cidade, por exemplo, que talvez você não conheça muito bem, é só dar o comando. Google me leva para casa. Ele vai traçar uma rota para você chegar na sua casa sempre com o melhor caminho. Eu não vou fazer aqui agora porque eu já estou em casa. Eu tenho certeza que ele vai ficar bastante confuso com isso. Além disso, você pode também pedir para ele te dizer que ônibus que você tem que tomar para poder chegar a determinados locais da cidade, por exemplo. E se você estiver em viagem em algum lugar, por exemplo, em uma cidade que você não conhece, você pode fazer um comando para que ele te leve até um restaurante mais próximo, por exemplo. Me leve ao restaurante mais próximo. A melhor maneira de ir de carro para Barão do Peixe é via Rua Guajajaras e Rua Olegário Maciel. E vai levar aproximadamente dois minutos com trânsito leve. Bem próximo. Além disso, você também pode perguntar a que horas o estabelecimento abre. Seja um restaurante, uma loja, por exemplo. Você pode pedir para ele ativar a lanterna do celular, por exemplo. Ok, Google? Ligue a lanterna do celular. Ligando a lanterna. E eu? Funcionou. Você pode pedir para que o Google Assistant faça uma programação específica. Você pode programá-lo para que toda vez que você disser, por exemplo, estou indo dormir, ele iniciar uma série de programações que você fez previamente. Então, você pode colocar lá para ele entrar em modo avião. E você pode também colocar para ele acionar o despertador no outro dia, às seis da manhã para você acordar. Isso tudo automaticamente é a partir de uma frase que você disse. Se você tiver afim, coloque nos comentários que você quer que eu faça um vídeo explicando sobre como fazer essa programação passo a passo para você fazê-lo aí no seu celular. Agora, para você que ficou até essa parte do vídeo, eu vou te mostrar como é que você faz para você configurar o seu aparelho para que ele passe a responder toda vez que você disser, Ok, Google. Deve ter acionado agora. Então, é o seguinte, eu vou colocar aqui a tela do celular, como eu tenho feito aí, para você ver passo a passo onde você vai. Então, é o seguinte, veja, você vai lá em Google, olha lá, clica em Google, deve ter aí no seu celular, vai lá no canto inferior direito, você vai lá em mais, depois, depois, você vai lá em configurações, depois, você vai lá em voz, tá? Tá bem lá, ó. Bom, esse menu aqui é o menu que você vai usar para configurar o seu celular. Veja bem como é que você vai fazer. Primeira coisa, idioma, verifica se o idioma está em português, é o primeiro item na lista, veja se ele está em português, depois, você vai lá em resultados falados, marca lá todas as pesquisas com voz, isso vai fazer o assistente responder você usando a voz também. Do contrário, ele traz pesquisas escritas para você. Você pergunta, quantos habitantes tem em determinada cidade? Ele traz um texto, mostrando para você e não mostra a voz. Se você clicar aqui, o assistente passa a te responder com voz também, tá? Depois, reconhecimento de fala offline, aqui, tranquilo também, ocultar, ocultar palavras ofensivas, uma opção sua, você marca se você achar que deve. E o mais importante está aqui, é voice match, clica lá, voice match, e aí, olha só, aqui você vai clicar e adicionar o seu padrão de voz. Aqui ele vai pedir para você gravar a sua voz três vezes seguidas, dizendo a palavra, que você já sabe, se eu disser ele vai parar de gravar aqui, vai complicar, mas é o seguinte, você vai dizer ok, né, três vezes. É legal você variar um pouquinho o tom da sua voz em cada vez que você for dizer ok, tá? Então, depois que gravar, você vem aqui e finaliza, sai lá, que o seu aplicativo do Google Assistant já está totalmente configurado. E aí, para fazer o teste, você vem aqui e fala, ok, Google? aí ele vai ficar com a barrinha colorida se mexendo, mostrando que está esperando você dizer alguma coisa. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que eu tenha conseguido mostrar todos os detalhes para você. como eu disse, se você quiser, coloque aí nos comentários que eu faço aquele outro vídeo mostrando como é que você grava aquela sequência de programações para ele fazer a partir de um comando de voz que você dá. Coloca aí, se você quiser, eu posso fazer o vídeo com o maior prazer para você. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Inscreva-se no nosso canal para você receber mais vídeos como esse, com dicas bem legais, bem interessantes. E é isso. Valeu por assistir até aqui. E você pode assistir a mais vídeos do nosso canal a partir de agora.